Imagine que no Brasil todos os super-heróis da Marvel e da DC fossem da pele negra. Veja aí como seriam os super-heróis em versão afro, nesse caso da pele negra. Nota que este vídeo não é nada racista, apenas é uma suposição do What If? E se? E se os super-heróis e todos os atores da Hollywood fossem negros? Comente o que você achou aí e subscreva.